Boa tarde aí, rapaziada, boa noite, ou bom dia, né, depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Começando mais um vídeo aí pra TV Alverde, deixa seu like, que é muito importante aí pro canal. Você que não é inscrito também, se inscreve pra receber todos os vídeos da TV Alverde aí sobre o Palmeiras e sobre tudo que acontece aí nos bastidores também. E tem essa notícia aí, que é uma notícia aí breve aí, né, o Rafael Veiga, que teve esse entorce no tornozelo, né, até chegou a entrar aí alguns treinamentos, fez alguns treinamentos com o elenco, não foi relacionado pro jogo contra o Atlético Paranaense, né, existia essa dúvida, e agora o Rafael Veiga vai passar por novos exames que se detectarem que o Rafael Veiga precisa de uma cirurgia no tornozelo, se ele precisa de uma cirurgia no tornozelo, né. Viu notícia na Globo.com agora há pouco, então esse núcleo aí de saúde e performance do Palmeiras vai fazer esses novos procedimentos, esses novos exames, pra saber se o Veiga precisa passar por uma cirurgia, o que seria horrível pro Palmeiras, né, seria muito ruim pro Palmeiras, ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né. Espero que não precise, mas se precisar eu não sei quanto tempo levaria aí, eu não tenho ideia, né, de um procedimento no tornozelo, mas eu chuto, sei lá, mais de um mês, dois meses, não sei, mas espero que isso não se conclua, né, que não precise de uma cirurgia no tornozelo, que seria horrível pra gente, né, agora o Bruno que tá começando a entrar aos poucos, ainda não se firmou na equipe, né, temos aí o Scarpa também, mas eu espero que o Veiga não precise dessa cirurgia no tornozelo, né, porque a volta depois vai ser lenta e a gente tá nesse período final do Campeonato Brasileiro, aí faltando, se eu não me engano, 13 rodadas aí que serão muito importantes pro Palmeiras, né. Comenta aí embaixo o que você faria, né, se o Veiga precisasse de um, precisar mesmo de fazer essa operação aí, né, essa operação aí no tornozelo, o que você faria, quem que você colocaria, porque a gente não tem banco, felizmente, né, a Twista não dá pra contar, o Bruno tá começando agora, então a gente vai ter que se virar aí do jeito que tá, mas se Deus quiser não vai precisar dessa operação aí, desse procedimento. Grande abraço pra todo mundo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreva no canal, hein, se inscreva no canal que é muito importante, beleza, rapaziada? Só pra mandar essa informação que eu vi agora há pouco aí, em alguns sites aí, falando sobre o Veiga. Grande abraço pra todo mundo, valeu!